Alô você, fala galera, você tá dentro do fábrica de valores e hoje eu tô com o Eliel aqui, que é o cara que trabalha comigo, dá um oi Eliel. Fala, Rás. A gente tá sempre nos pegas, né, tá sempre na coelhinha da nada. E pô, eu tô fazendo esse vídeo aqui no começo de fevereiro de 2021 e pô, o tempo tá passando muito rápido, galera. Por que é que o tempo tá passando muito rápido? A gente já tá na metade de fevereiro, né, e a gente tá com a galera muito preocupada, né, todo mundo ansioso por conta do DPEM, o concurso do Departamento Penitenciário Federal que vem no final desse mês, aí dia 28, dia 21 de março, daqui a 40 dias, né, 39 dias, a gente tem a Polícia Federal, dia 28 a Polícia Rodoviária Federal e depois a gente tem a Polícia Civil do Distrito Federal. Também a Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Tocantins, a Polícia Militar do Pará, Polícia Civil do Pará. Aí você já fala, caralho, é muito concurso e de polícia, né, Ivan? Não, não. Cara, essas merdas sempre existiram. É você que não estudava antes. Só que agora tá na época de concursos de polícia, né, uma das maiores merdas, eu vou fatiar o vídeo aqui pra que você entenda, é que a gente tem que fazer as coisas com paciência, cara. Existe a tal da... a matriz de Weizenhauer, que é uma matriz que eu falo muito no Fábrica de Valores, que ele diz que nós temos que fazer coisas que são importantes e não urgentes. Com esses concursos abertos agora, você que quer passar, passou a ser muito importante pra sua vida, mas urgente. Quando nós estudamos sem o edital aberto, ele passa a ser muito importante, mas não é urgente, então você tem mais tempo pra trabalhar. Mas o mais interessante, e já falando em segundo ponto isso, é que você que tá fazendo, por exemplo, outra área, né, ah, Ivan, eu tô estudando pra fiscal, mas apareceu ali uma boa comunidade de polícia, eu vou fazer. Não, cara, eu acho que é uma besteira, continua focado. Porque a grande massa, né, a lei da Arviniana, nos explica que não é as espécies mais fortes, mas é que tem a maior capacidade de se adaptar, são as que vencem. Você tem que se adaptar ao meio. Então, se você escolheu efetivamente uma carreira fiscal, tribunal, administrativo, você não tem que migrar pra polícia se você não tem o traquejo, se você não tem a emoção, se você não tem, não é só a vontade, né, é mais filosoficamente falando, há a vocação pro negócio mesmo, né, se você não romantizou o negócio, se você não gosta do negócio, pô, continua na tua área. O problema é que a galera fica indo parecendo uns guinus, cara, ficam indo, a manada vai e não sabe pra onde tá indo. Aí aparece uma boa oportunidade de beber água, pare que é beber aquela água, sendo que a água da frente, que é o que você deseja, é a que você vai beber pro resto da sua vida. Então, foca na tua carreira e em terceiro ponto, já batendo nesse assunto importantíssimo, se você tá indo na tua carreira, não vem pra carreira policial. Fica na carreira policial quem quer. Ser polícia é quem quer ter uma carreira pela frente, quem quer se aposentar, quem quer passar 25, 30 anos fazendo o mesmo trabalho. Voltando ao ponto inicial lá sobre a paciência, o grande problema é que as pessoas não vencem, as pessoas sempre me perguntam, né, Evandro? Evandro, por que as pessoas geralmente não vencem? É que as pessoas continuam tendo essa vida moda caralho, né, que é acordar todos os dias da vida dele fazendo algo que ele não gosta e continua permanecendo nessa vida por muito tempo. Ou seja, as pessoas sempre me perguntam, sabe, cara, eu queria ser igual o Evandro, né, mas você não come do jeito que eu como, né, eu como com um propósito, né, lógico que eu como por prazer, eu tenho meus momentos de comer coisas diferentes, mas se você tem que fazer uma dieta e você tem um propósito, eu tô com 45 anos, quero ter um bom corpo, você tem que ter um propósito pra tudo, pra comer, você tem que ter um propósito pro trabalho, você tem que ter um propósito pra atividade física e, sobretudo, você tem que ter um propósito longo, a longo prazo pra sua vida. O trabalho, ele é um dos eixos que encaixam a dois grandes sistemas da nossa vida, né? O primeiro sistema que ele encaixa é o sistema da vida financeira, né? Pra que que eu arrumo um bom emprego, Evandro? Se é um bom emprego, posso ter pra tua família, ninguém precisa de dinheiro demais pra ser feliz, mas o de menos é a desgraça certa absoluta, e já batendo nesse ponto aí, né? Ninguém vai ficar rico com o serviço público, o que você vai fazer é que o serviço público fecha a porta da pobreza e fecha a porta da riqueza pra você, mas o serviço público dá condição, se for federal, principalmente os grandes, dão condição de você fazer uma viagem pro exterior, ter um bom carro, uma boa casa, cuidar dos seus feijos. Evandro, eu quero ficar rico no Brasil, tem que empreender. E funciona. Eu passei no Departamento Penitenciário Federal, na Polícia Federal não, do Reário. Passei em 12 concursos públicos. Abri uma empresa preparatória de concurso, que é o que eu amava de fazer, quebrei várias vezes, deu errado, vendi um carro que eu tinha conquistado, vendi uma moto que eu tinha conquistado, entrei no SPC e no Serasa de novo, fiquei no cheque especial, insisti pra caramba, fui firme, a Tati foi firme, e venci depois de só 14 anos. Só 8 anos do serviço público pra entrar. Depois de mais 8 anos que eu revisei com trabalho e com empreendedorismo, e demorei do zero, porque eu montei o Alphacom nesse ano de 2021, tá indo pra 14, pra 15 anos de construção de uma empresa, e ela tem muito sucesso hoje. Então, quando você escolhe uma profissão, é pra você ser feliz. Eu fui tão feliz na profissão, eu sempre gostei dela, que eu acabei fazendo, mudei meu propósito, meu propósito ficou maior, e acabei fundando uma empresa que, efetivamente, muda a vida de outras pessoas, do jeito que o concurso mudou a minha, olha que legal, encaixei. Então, você tá lá no financeiro organizado. Aí você pode escolher, né? Ter estabilidade, o serviço público, nunca vai trabalhar tanto quanto eu trabalho. O empreendedor trabalhar pra caramba, mas esse é outro ponto de empreendedor, de empreendedor de cuidar. Crescimento pessoal. Galera, até mesmo quando você estuda pra concurso, a galera não tem essa vibe do crescimento pessoal, esse mindset mudado. O mindset é fixo, não o mindset vencedor. A galera quer tudo muito rápido, sabe? Saiu o edital, vou fazer a prova. Ah, eu não passei. Ah, vou parar e vou ver quando da outra vez vai sair o edital. Vai dar merda do mesmo jeito. Quando acaba o edital, é aquele momento que você mais tem que estudar e fazer planos, e na verdade não é nem longo prazo, né? É médio prazo. Curto prazo. Olha só, pra você que tá fazendo Polícia Federal Rodoviária. De prova a prova. Tá a última prova de 2018, da Polícia Federal. Pra essa, deu dois anos e seis meses. Da Polícia Rodoviária, deu dois anos e dois meses. Ou seja, você tem 26 meses pra você se preparar. E são complexas as matérias. Português, informática, assassina, administrativo, funcional, penal, processo, leis. Se for pra Polícia Federal, estatística, contabilidade, mais uma redação. Se for pra PRF, legislação de trânsito, de trânsito, resoluções, a física, inglês agora, que é a tendência de inglês em outras provas. Então, você vê que o núcleo de matéria são núcleos para se trabalhar em dois anos. Eu falo, mas dá pra passar com o estado aberto? Cara, em alguns casos, você consegue fazer uma prova técnica quando tem muita vaga. Nesse ano teve muita vaga, então muita gente vai conseguir entrar. Mas não é o ideal, não é o certo. Então, o crescimento pessoal também é ter o mindset mudado. Ou seja, não tenta fazer sucesso muito rápido, tenha paciência acima de tudo e sobretudo e não entre na manada. A manada vai falar assim, ah, mas porra, pra você fazer uma dieta, pra ficar com um corpo legal, três anos é muito tempo, mas os três anos vão passar. Pra passar num concurso, três anos é muito tempo, mas três anos vão passar. Daqui, você que tem 28, você, em curto espaço de tempo, vai ter 32, são quatro anos, já se foram. Então, qual é o problema de passar os 28 aos 32? Só que se você parar, nem aos 36 você vai parar, nem aos 40 você vai passar, nem aos 44, nem aos 48, nem aos 52, nem aos 56, nem aos 62. Então, você vai ficar parado no tempo achando que sempre dá pra ter o imediatismo, o crescimento pessoal. Terceiro ponto, galera, vocês que são novinhos, os jovenzinhos, cara, não casem cedo. Sabe, casamento não é brincar de boneca, não é brincar de casinha. O que você tem que ter? Você tem que escolher a pessoa certa. Como é que você escolhe a pessoa certa? Você vai botar no papel que você quer, um moleque guerreiro que está junto com você, um cara guerreiro que está junto com você. Se você está estudando, a pessoa tem que estar do lado, tem que dar apoio. Porra, que absurdo, cara. Mostra esse vídeo pra pessoa que está do seu lado. Você estudando em um louco é a pessoa que quer sair no final de semana. Pare com os finais de semana para ter uma vida de finais de semana muito melhor. Você não deve se conformar com pouco. Você pode ter nascido pouco. Pode ter nascido pobre, como diria Bill Gates, mas você não tem a obrigação de morrer pobre. Você pode fazer a diferença na sua vida. E a diferença começa tendo uma pessoa foda do lado. Se você não conseguir uma pessoa foda, fica sozinho. É melhor ser nem dois do que um quando o segundo não atrapalha o primeiro. Termos bíblicos interpretados por Evandro Guedes. Beleza? O próximo passo, que é um passo super importante, é a saúde, galera. Ninguém é feliz em ser um gordo, nem os comediantes. Então, você não é gordo porque você tem tireoide, você não é gordo porque você é endomórforo. Não, não. Você é gordo porque você é um salafrário. Uma salafrária. Você é gordo porque você ingere carboidrato, proteína, gordura ruim, álcool, que a caloria vazia e mete açúcar em cima. Seu pâncreas entra num colapso total e absoluto e não sabe o que está acontecendo. Ou seja, você pega o templo de Deus e o seu corpo só joga porcaria lá dentro. Aprenda que existem regras para se alimentar, horas para se alimentar, existem regras de atividade física, o corpo é uma máquina perfeita, ele precisa estar em movimento. Para tanto, quem treina, quem tem uma vida saudável sabe que o dia de comer besteira é chamado o dia do lixo. Ou seja, você tem o dia do lixo todo dia, você faz do seu corpo uma lixeira e você come porcaria todos os dias. Corrija, saúde é importante para ter um crescimento legal. Mente sã, corpo sã. se você anda no meio de gente ruim que só faz coisa errada, inclusive alimentação, tem relacionamentos ruins e faz só trambicaiagem na vida, é como o ditado chinês, é como se fosse um mercado de peixes. De tanto você estar no meio da porcaria, você acostuma com o cheiro ruim e ele simplesmente fica em você e você não sabe o que é ruim, o que é bom mais. Então acorda para a vida. O último, é o mais importante, que é o emocional. Aí galera, se liga no emocional. 14 milhões de pessoas no último ano de 2020, segundo o exame, de 2019 para 2020, tiveram depressão no Brasil. Nos últimos 3 anos, aí você conta, eu estou gravando esse vídeo em 2021, mas os dados são antes da pandemia, agora deve estar maior, 53 milhões de pessoas tiveram depressão. Ansiedade crônica e ansiedade não dá para medir. E pessoas que têm medo da vida, que dá também as mesmas reações químicas no corpo que a ansiedade e também, lógico, vai acabar levando você para a depressão. Cara, isso aí são incontáveis as pessoas no Brasil. Então você tem que cuidar muito do seu emocional. Como eu cuido do emocional, Ivano? Coeficiente emocional. Você tem que estudar um pouquinho sobre o coeficiente emocional. Você tem que se controlar nas suas ansiedades. Voltando lá no início do vídeo, o coeficiente emocional atrapalha muito você numa prova. Então o que a gente trabalhou hoje? A gente trabalhou aproveitando esses editais abertos, o pânico que todo mundo está, dê o seu melhor na hora da prova. Você não tem obrigação de passar, mas você tem obrigação de dar o seu melhor em tudo na vida. Se naquele dia o seu melhor não foi o suficiente, o melhor é o melhor você chegar lá. Muita paciência e trabalhe os cinco eixos que eu acabei de falar que a gente trabalha na fábrica de valores. Retomando, financeiro, crescimento pessoal, relacionamento, saúde e o emocional. E não se esqueça, o mais importante de tudo desse vídeo, se inscreva no canal, dá uma curtidinha aí nessa sinetinha que eu poste notificações que o vídeo chegaram até você e deixa seu comentário, porque desses comentários bacanas que chegaram até aqui, a gente faz o que levando a responde. E lógico, né, galera? Não é que os idiotas existem hoje, eles sempre existiam, só que agora a internet deu voz pra ele. Então você também que é um idiota, mas pelo menos assistiu o vídeo até o final, pode fazer sua crítica construtiva aí, porque se você não construiu nada, eu tô cagando pra sua crítica, porque crítica boa é de quem construiu alguma coisa. Crítica construtiva de quem não construiu nada, não vale exatamente nada. Alô, bacia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!